Os problemas do Santa Cruz estão além do gramado. O problema é financeiro, dinheiro. No jogo passado, que o Santa foi goleado pela equipe do Retro por 4x0, no vestiário, antes de começar o jogo, os jogadores estavam aplicativos para saber se tinha caído o dinheiro que o Santa Cruz tinha prometido. E olha, não se faz isso com o jogador não, hein? Paga um jogador, não paga o outro. Ainda bem que o Santa Cruz, segundo informações, pagou. Agora, essa semana, é a CLT. Falta pagar o direito de imagem que prometeu pagar na próxima semana. Eu sempre digo aqui que o principal reforço de qualquer time que está embaixo, está numa Série D, numa Série C, numa Série B, é pagar em dia. Esse é o maior reforço do time. Mas o Santa Cruz parece que ficou comendo mosca e deixou passar uma oportunidade. Afinal de contas, o Santa Cruz estava brigando por uma vaga na Série D do ano que vem, caso o Santa Cruz não se classifique para a Série C. Tem que garantir o calendário do próximo ano. E a situação não é nada boa. O Santa Cruz estava brigando também com a equipe do Retro por uma vaga direto na Copa do Brasil, conquistando essa primeira fase. Agora vai ter que ficar com o título ou com o vice-campeonato. É, torcedor, a situação do Santa não está nada boa. E parece que o pessoal não tem essa transparência com os atletas e com a imprensa e estoura essa situação. O jogo contra o Veracruz é de suma importância. Afinal de contas, a gente sabe que dentro de campo, o Santa tem que se garantir na frente do Salgueiro, e do Caruaru City, do Afogados, porque precisa, pelo menos, garantir uma Série D no próximo ano, que a gente não sabe se o Santa vai subir para a Série C. Então, o Retro já está garantindo uma vaga aí, chegando na liderança. Então, tem que ficar também aí na frente dos outros clubes para poder garantir, então, pelo menos uma Série D, um calendário no próximo ano. Essa situação do Santa é muito difícil, torcedor. A gente tem uma preocupação especial com os nossos clubes, torcedor. Eu sempre digo aqui que o futebol de Pernambuco está em baixa, mas tem como a gente levantar. São três grandes torcidas na capital. Aqui, o torcedor pernambucano é barrista, torce pelos clubes do Estado. Mas a situação do Santa, jogando contra o jogador e jogando contra a torcida e contra a imprensa, aí não dá. Olha, já chega chegando no meu canal, deixando o like, o joinha, se inscreve se você não está inscrito, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os amigos, deixe seu comentário, é muito importante, um emojizinho. Fale para todo mundo do canal, youtube.com.br, Roberto Nascimento TV, esse é o nosso canal, galera. Olha, eu fiquei chateado, preocupado com o time do Santa, porque até então parece que a coisa vinha bem lá no Arruda. Aí, de repente, estourou depois do jogo contra a equipe do Retro, que os jogadores se calam no vestiário lá, no aplicativo, para saber, olha, não caiu não o dinheiro. Os caras disseram que eu caí, não caiu não. Olha, e aí, o teu caiu? Ah, o meu caiu, o teu não caiu não. Rapaz, que situação, isso não existe não, cara. Eu fiquei indignado quando eu realmente tomei conhecimento que realmente isso aconteceu de verdade. Aí, um jogador recebe e o outro não recebe. Como é que fica o clima? Foi lamentável tudo isso. Mas, ó, essa semana, a segunda informação foi paga a CLT. E agora vai ser pago o direito de imagem, essa semana que vem. Vamos ver se o pessoal compre e se paga realmente, porque é o principal reforço do time do Santa no Campeonato Pernambucano. A gente sabe que não tem grandes investimentos, que não tem dinheiro, mas tem que jogar limpo. Eu acho que a melhor coisa do mundo é a verdade. É você ser transparente com o atleta e dizer que está acontecendo isso, isso e isso. O atleta saber, porque o cara entrar no jogo, imaginando, poxa, o dinheiro não caiu, o cara não vai ter uma concentração na própria partida. E aí, tá, o resultado. Tomou de 4 da equipe do Retro. Esse jogo desse sábado contra a equipe do Vera Cruz é tão importante para a história do Santa Cruz, porque o Santa Cruz ainda está brigando por um calendário no próximo ano, torcedor. Tem que falar disso aqui. O Santa Cruz tem que brigar por uma CLD, porque se, por acaso, o Salgueiro garantir vaga ao lado do Retro, o Caruaro City, o próprio Afogados, que está mais distante, mais garantir vaga, o Santa Cruz fica sem CLD. E se não subir na CLD desse ano para a CLC, não vai ter competição no segundo semestre. E é só o estadual, só o Campeonato Pernambucano, que o Santa Cruz, pelo menos por enquanto, não vai brigar lá na parte de baixo para descer. Mas eu tenho que falar disso aqui, acho que é importante. E, ó, depois que isso veio à tona, a gente realmente fica sabendo da realidade que existe no Santa Cruz. E aí o torcedor se revolta, aí o torcedor fica chateado, aí o torcedor diz que não existe transparência, e aí é horrível isso para o clube. É horrível, torcedor. Sem sombra de dúvidas, eu acho que o torcedor tricolor já é sofrido demais para, meu amigo, ficar nessa situação. Tomara, os seus gestores do Santa Cruz, vocês paguem o direito demais dos atletas, porque a CLT é uma grana bem curtinha, bem pouquinho. O direito de imagem é maior. E o cara tem uns compromissos. E é difícil, realmente, a situação dessa. O Santa enfrenta o Veracruz, tem a obrigação de ganhar, tem a obrigação de atropelar. Não tem essa conversa, não. Não, o jogo é difícil. Não, o jogo é o Santa Cruz, tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar o jogo, senão começa a situação ficar difícil. Tem a volta do Matheus Anderson e do Rafael Furtado aí com a opção do técnico Leston Júnior. Mas eu não vou nem falar sobre a opção estática aqui, porque isso é segundo plano. Primeiro plano é o dinheiro no bolso. É o tutu aqui no pé do cipa, como diz lá em Serra Talhada. Se não tem, meu amigo, aí é bronca. Espero que o Santa Cruz tenha, sim, resolvido esse problema, como o pessoal está falando. Espero que a gente não venha, depois do jogo, a saber de outras coisas que aconteceram no Arruda, porque sem dinheiro não vai para lugar nenhum, torcedor. É lamentável, realmente, fiquei muito chateado com essa situação do Santa Cruz. Não dá para ter uma tranquilidade se você não tem um salário, se você não tem a grana. É complicado, realmente. E isso estoura em algum lugar e estourou no jogo contra a equipe do Retro. Não que o Retro não merecesse. Claro, o Retro é o melhor time da competição, o Retro está atropelando todo mundo. Agora, poderia ser outra situação de jogo com jogadores concentrados apenas no futebol. E o técnico do São Júnior também. Afinal de contas, o Santa Cruz vinha jogando, ganhando, jogando bem e tal, mas desandou de uma hora para a outra e depois veio a explicação de tudo isso. O Santa joga contra o Veracruz, torcedor, nesse sábado, no estádio do Arruda, e precisa ganhar. E depois tem o jogo contra a equipe do Náutico, que é o último jogo da primeira fase, primeiro turno do Campeonato Pernambucano. E aí, as seis equipes que passam vão disputar. As duas primeiras vão direto para as semifinais e as outras quatro vão disputar um quartas de final para ver quem vai para a semifinal. E olha, o Santa Cruz precisa estar na final da competição para garantir uma das vagas para a Copa do Brasil e também se garantir na Série B. Precisa estar à frente do Salgueiro. O Salgueiro está aí, buscando o seu espaço também, torcedor. Então, é importante que a gente passe isso para a família Tricolor, para o torcedor do Santa Cruz. Tomara que as coisas se resolvam e que pelo menos tudo fique na calma. É isso que a gente espera. Esquece o like, o joinha, já está inscrito no canal. Obrigado. Se não está inscrito, se inscreve e fala para todo mundo no youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Fica na paz, fica com Deus. Um grande abraço. Tchau, 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 tchau